Olá pessoal, um feliz ano novo para todos, essa grande turma do Água do Talento. Esse curso foi muito legal, muita coisa acrescentou para mim, planejamento, estratégia, as metas, as mini-metas, isso aí tem me ajudado bastante e é um ponto que eu vou focar bastante nesse 2016, exatamente estabelecer essas metas, os compromissos que eu tenho profissionais, particulares, e para a gente estar em cima disso para cumprir. E além de tudo, a expectativa que eu tinha era muito boa, o Miguel conseguiu realmente entregar mais do que ele prometeu, isso é um negócio muito legal e eu acho que um dos grandes ativos que nós conseguimos nesse período aí foi essa nossa rede do bem. A minha expectativa era muito positiva para essa rede do bem e isso está realmente acontecendo. A gente vê pessoas conversando, trocando ideias, dando opiniões e isso é muito importante. É isso aí pessoal, um feliz 2016 para todo mundo, cheio de saúde, paz, muita harmonia e vamos em frente. Estamos juntos aí na rede do bem, no Agrotalento. Um grande abraço.